De repente Essa barra de ficar sozinho Sem você, meu amor, sem carinho Minha vida, meu mundo, é você Então fica comigo Eu não consigo ficar um segundo Sem você, meu bem Nem dividir esse amor que é meu Com mais ninguém Você é o meu mel, é meu mundo Não vou te perder nem por um segundo Com você é que eu fico feliz Meu tesão de mulher Ficar contigo É como faz-se renascer É como faz-se uma viagem Pelo infinito, vendo o sol nascer Ficar contigo É como o sonho de verão Acordar o canto dos pássaros Ouvindo uma canção ao som de um violão Ficar contigo É como faz-se renascer É como faz-se uma viagem Pelo infinito, vendo o sol nascer Ficar contigo Ficar contigo É como sonho de verão Acordar o canto dos pássaros Ouvindo uma canção ao som de um violão É um forró Essa barra de ficar sozinho Sem você, meu amor Sem carinho Minha vida, meu mundo É você, então fica comigo Eu não consigo ficar um segundo Sem você, meu bem Nem dividir esse amor que é meu Com mais ninguém Você é o meu Você é o meu É o meu É o meu mundo Não vou te perder Nem por um segundo Com você é que eu fico feliz Meu tesão de mulher Ficar contigo É como faz-se renascer É como faz-se uma viagem Pelo infinito, vendo o sol nascer Ficar contigo É como sonho de verão Acordar o canto dos pássaros Ouvindo uma canção ao som de um violão Ficar contigo É como faz-se renascer É como faz-se uma viagem Pelo infinito, vendo o sol nascer Ficar contigo É como sonho de verão Acordar o canto dos pássaros Ouvindo uma canção ao som de um violão Ouvindo uma canção ao som de um violão